Jornal Cidade.net Como é que está a questão da indústria, particularmente da indústria cerâmica? É, Carla, durante os três primeiros meses da pandemia, ou seja, da segunda quinzena de março, passando por abril, maio e avançando um pouco sobre junho, foram momentos muito difíceis. Nós chegamos a ter aproximadamente 90% das fábricas paralisadas, uma redução também bastante significativa, mais ou menos nessa ordem de 90% também dos carregamentos, e isso afetou, sobremaneira, a atividade industrial. O que se percebe agora, ao longo do mês de julho, é uma pequena inflexão nesse movimento de baixa que vinha ocorrendo. Então, agora percebe-se a possibilidade de uma retomada gradual, que a gente observa na relação que nós temos com as fábricas. Agora fica uma questão, nós não sabemos até que ponto essa retomada vai ganhar velocidade, vai ganhar vigor e vai se sustentar ao longo do tempo. Essa é a grande dúvida. Mas percebe-se sim, Carla, já um sentimento de melhora na movimentação da indústria cerâmica. É importante ressaltar que a indústria continuou operando ao longo do tempo dessa fase, até então, da pandemia, em função do fato de ser considerada uma atividade essencial. Decretos do governo federal estabelecem que a atividade da indústria cerâmica, ela é uma atividade essencial. Daí o porquê nós continuamos mantendo as nossas operações ao longo desse período. E como é que tem sido a questão da Covid dentro das empresas? A gente, às vezes, até recebe alguns questionamentos, quando dizemos, né, anunciamos aqui as notícias em relação às novas fases da quarentena, a questão do fechamento do comércio, e algumas pessoas questionando, ah, mas como é que fica dentro de uma indústria, que a indústria tem muitos funcionários, muitos trabalhadores. Como é que tem sido essa questão da pandemia dentro das fábricas? Carla, hoje nós devemos ter aqui na região aproximadamente 9 mil pessoas que atuam de forma direta dentro das fábricas, e se nós multiplicarmos isso por 4, numa área de influência dentro do seu próprio núcleo familiar, núcleo familiar do trabalhador, nós chegamos a ter uma abrangência aí de aproximadamente 30, 40 mil pessoas. Tão logo nós tivemos aqui a declaração de estado de calamidade pública em função da pandemia, os setores de recursos humanos, de técnicos de segurança e saúde do trabalhador, a ASPACER, o CINCERAM, que é o sindicato das indústrias da cerâmica de Criciúma em Santa Catarina, a ANFACER, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica Eglossanitárias e Congêneres, o Centro Cerâmico do Brasil, pessoas ligadas à academia, à universidade e também pessoas ligadas à área da saúde, nós montamos um núcleo para discutir e debater essa questão. E em função do fato de que a Espanha, no continente europeu, já havia passado por essa situação, passou por essa situação de enfrentamento da pandemia antes do Brasil e também pelo fato de lá ser um grande centro, um importante centro produtor de cerâmica, nós buscamos elementos lá para verificar como a Espanha havia tratado essa situação da relação do ambiente de trabalho com a pandemia. Pois bem, dessa experiência, desse contato, desse grupo que interagiu para debater o tema, surgiu um documento que, na verdade, é um conjunto de diretrizes ligados à área da segurança e da saúde do trabalhador que passou a ser aplicado aqui na indústria regional. Então, esse documento vem sendo mantido, essas orientações vêm sendo mantidas e, dessa forma, estamos enfrentando a pandemia dentro do ambiente de trabalho. O que preocupa muito, não só o setor cerâmico, mas todos os demais setores que precisam manter as suas atividades, não se refere especificamente ao ambiente dentro das fábricas. O que preocupa é justamente a condução das pessoas nas suas atividades sociais fora da fábrica. É importante que as pessoas ainda tenham a percepção da necessidade da manutenção do distanciamento social, do isolamento social. Então, nós não podemos ir para a fábrica trabalhar e, depois, nos encontrarmos com os amigos, fazemos um churrasco, um bate-papo, uma festa. Infelizmente, ainda nós não podemos fazer isso. Temos que adotar o princípio da necessidade do distanciamento, do isolamento e, caso necessário, tenhamos que nos deslocar por algum motivo, usarmos a máscara ou o álcool gel e tomarmos outros cuidados. É nisso que nós temos, reiteradamente, colocado para as pessoas que atuam de forma direta ou indireta no setor cerâmico de revestimento. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo. Grupo JC E aí E aí E aí